Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latinoamericana. Hoje eu vou seguir aqui com a playlist de Ciências Sociais Latinoamericanas e vou fazer uma discussão baseada no texto do Roberto Fernandes Retamar, cubano, intitulado Nossa América e o Ocidente. E para quem está chegando agora, conheça o nosso canal, curta o vídeo, ajude a divulgar o trabalho. E eu vou começar aqui por alguns aspectos biográficos desse cubano, porque, embora bastante conhecido, eu acho que ainda falta trabalhar o conjunto da obra dele aqui no Brasil. Pouquíssima coisa dele é traduzida ao português. Então eu acho importante discutir o Roberto Fernandes Retamar, porque esse cubano vai se encaixar perfeitamente entre aqueles intelectuais que atuaram e atuam na incansável busca pela identidade latino-americana, discutindo a mobilidade no tempo dessa identidade sobre os vários nomes do nosso continente. E essa discussão foi e ainda é um meio de facilitar a análise sobre a nossa realidade, também de incentivar a imaginação e situar o nosso lugar na história, mas também projetar o nosso futuro. O Roberto Fernandes Retamar, ele nasceu em 9 de julho de 1930, em Havana, Cuba, e faleceu em 19 de julho de 2019, na mesma cidade. E desde muito cedo, desde muito jovem, ele demonstrou um talento para a literatura, ele estudava o José Martí, o Julián Delcaçal e Miguel Unamuno, e aos 16 anos, algo impressionante, ele publicou uma entrevista com o escritor estadunidense, o Ernest Hemingway. E em 1948, ele vai começar a estudar filosofia e letras na Universidade de Havana. No ano seguinte, em 1949, ele foi preso por participar de atividades contra uma missão de poetas franquistas, do Francisco Franco, o ditador espanhol que estava visitando Cuba. Na universidade, ele começou a se reunir com estudantes de tendências socialistas, integrou o comitê 30 de setembro, um comitê que o próprio Fidel Castro também era membro integrante. E, a partir de 1951, ele começa a publicar uma série de poemas na revista La Última Hora, e, em 1954, ele vai se tornar doutor em filosofia e letras pela Universidade de Havana. E ele recebe uma bolsa de estudos para fazer um estágio de cerca de um ano em Paris e Londres, entre 1955 e 1956. E, aos 24 anos, ele retorna para Cuba na condição de professor de filosofia clássica e linguística, e era um professor muito jovem, mais jovem da universidade. E, com o avanço da Revolução Cubana, ele acaba sendo suspenso das atividades na universidade, e ele sai brevemente convidado para lecionar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E, em 1958, ele acaba retornando à Cuba, faz parte de um grupo clandestino de apoio à Revolução, e, por um ano, ele assinou alguns textos sobre o pseudônimo de Davi. Em 1959, então, quando a Revolução Cubana, a partir de 1º de janeiro daquele ano, eclode, ela, na verdade, nem eclode, ela é consolida, ele vai receber convites na típica fuga de cérebros para trabalhar na Universidade de Colúmbia, Universidade de Nova York, para assumir uma cátedra de linguística hispânica. Ele acaba recusando esses convites na promessa de voltar a atuar na Universidade de Havana e reassumir as suas turmas, as suas aulas. E aí, em 1960, ele vai ser nomeado pelo governo revolucionário como o Conselheiro Cultural na Europa e vai residir em Paris. Porém, no final desse ano, ele pede o retorno para Cuba, dado os ataques contra-revolucionários, apoiados pelos Estados Unidos, no evento de Playa Hirom, que aqui é chamado como a invasão da Baía dos Porcos. Então, ele volta para defender Cuba, e ele tem um livro chamado Cuba Defendida, em que ele situa vários desses textos que ele publicou à época, como uma forma de defender intelectual e politicamente o seu próprio país. E aí, em 1966, ele vai receber a Medalha de Prata da Associação Tcheco-Losváquia para as Relações Culturais e lá ele vai proferir uma palestra sobre a responsabilidade dos intelectuais dos países subdesenvolvedores. E ali ele vai deixar clara uma disjuntiva entre os países subdesenvolvidos e aqueles países que são subdesenvolvedores. Isso não é pouca coisa, porque havia naquele contexto de integração ao bloco socialista, mas ainda há hoje, frente às situações que a gente está passando mundialmente, o evidente risco de intercâmbios desiguais, de trocas desiguais e de subordinação dos países latino-americanos àqueles países ou aquelas potências revisionistas em ascensão, que mesmo não compondo o bloco dos países imperialistas, agem na reprodução e aprofundamento da nossa dependência. Então ele escreve isso lá em 1966, e eu acho que já é um sinal bastante crítico e que ainda mantém uma certa atualidade. E aí, em 1971, ele vai publicar o clássico Caliban, é o primeiro ensaio, depois ele vai compor uma obra com vários ensaios que dão uma interpretação dessa nossa realidade, na revista Casa de las Américas. Em 1975, ele publicou um livro Uma Teoria de la Literatura Hispano-Americana e Outras Aproximaciones. E no ano seguinte, ele publicou Revolución Nuestra, Amor Nuestro. E em 1978, veio a público um livro Siete Enfocos Marxistas sobre Martí. E em 1981, ele acaba sendo nomeado professor emérito da Universidade de Havana. Em 1986, ele recebe o título de professor honorário da Universidade Nacional Maior de San Marcos, no Peru. E no mesmo ano, em 1986, ele vai assumir a presidência de Casa de las Américas, que ele vai se manter presidente dela praticamente até o fim da sua vida. E o seu único livro publicado no Brasil em português foi Caliban e Outros Ensaios, pela editora Busca a Vida, em 1988. Então, as editoras que, por acaso, tiverem contato com esse meu vídeo aqui, está aí um excelente autor para ser traduzido e publicado aqui no Brasil. E foi do autor honoris causa pelas universidades de Sófia, na Hungria, em 1989, e de Buenos Aires, em 1993. Então, esse é um breve aspecto biográfico do Roberto Fernandes Retamar. E aqui nesse texto, ele inicia o Nuestra América e o Ocidente afirmando a necessidade de definir o âmbito da nossa própria América, habitualmente sendo acompanhado pela busca de uma denominação que corresponda melhor a esse âmbito. Ou seja, a gente, popularmente, ou do ponto de vista do senso comum, as pessoas não fazem ideia, nem primeiro, porque a América às vezes remete vagamente a América expulso, dependendo do nível de atenção da pessoa. E a nossa latinidade passa completamente batida, ninguém entende exatamente qual que é a relação que há nesse nome. Então, essa denominação de Nossa América, ou essa discussão sobre os nossos vários nomes, ajuda a mostrar o nível de consciência que se tem daquilo que se aspira a aprender, o que eu acho que é extremamente atual e importante. Ou seja, esse é um ensaio de 1977. No caso de Nossa América, e os nomes sucessivos que ela tem recebido, num processo que parece ainda inconcluso, revelam não só a indecisão quanto ao nome, mas também o alargamento da área geográfica e histórica que lhe corresponde. Então, se pode dizer que se trata de um conceito em expansão. A identidade é móvel, como eu disse no começo aqui da nossa exposição. E segundo Roberto Fernandes Etamar, a gente precisa buscar os seus antecedentes no Simão Bolívar, na sua convocatória do Congresso do Panamá de dezembro de 1824, que ele buscava uma base fundamental para as repúblicas americanas. E, em meados do século XIX, surge e se difunde essa denominação América Latina. E para quem quiser saber um pouco mais desse debate, eu tenho um vídeo aqui no canal em que o Arturo Ardal vai discutindo gênesis e origem do nome América Latina. Porém, essa expansão, ela inicialmente vai abarcar apenas as repúblicas hispano-americanas. O Brasil, o Haiti e o Caribe holandês e britânico ficam de fora. Em 1884, o cubano José Martí vai ampliar ainda mais o conteúdo dessa ideia de América Latina, quando ele vai dizer que o povo e não-povos tentamos dizer por não nos parecer que há mais do que um do bravo a Patagônia. O que ele quer dizer com isso? Que existe só um povo que vem lá da fronteira do Rio Bravo com os Estados Unidos até o sistema sul, que é a Patagônia Argentina chilena. E, ainda que o Martí tenha usado vez ou outra a expressão América Latina, ele vai preferir, ao longo da sua produção, a definição Nossa América, que vai evitar algumas armadilhas etimológicas. Então, a América Latina, ela não parte das pretensões francesas neocolonialistas. Ela tem um sentido ampliado, não só dos povos neorromânicos ou neolatinos, mas também outros, como os das antilhas inglesas e holandesas, como também os esclaves indígenas, vão fazer parte dessa perspectiva sob a nomenclatura que o José Martí dá. Então, ela se torna muito mais abrangente. E uma tarefa que ajuda a delimitar o âmbito histórico latino-americano consiste, e eu acho que o Roberto Fernandes Atamar é muito sagaz nisso, em comparar a nossa realidade com aquela de um outro âmbito ao qual a gente está vinculado. E que parece desfrutar de maior clareza, legitimidade e, inclusive, estabilidade na sua própria definição. E é isso que o Roberto Fernandes Atamar quer chamar a atenção. Ou seja, o mundo ocidental, o Ocidente, poucas vezes se para para questionar o que é esse Ocidente e por que ele é tão legítimo e tão pouco discutido e dado como algo certo. Enquanto até mesmo intelectuais e vários indivíduos questionam a própria significação e, como é que diz a palavra, concreticidade da nossa América, da América Latina. Jogam fora o conceito, mas abraçam sem o menor pudor a ideia de Ocidente ou de mundo ocidental. E será através dessa confrontação, confrontando o Ocidente e a nossa América e a sua abordagem pelos nossos intelectuais, que o Fernandes Atamar vai percorrer e demonstrar o quanto que o nosso nome ainda faz muito sentido. E o mais curioso é que, apesar da bibliografia ao redor do Ocidente ou mundo ocidental, que é simplesmente dado como algo certo, é muito insatisfatória e escandalosamente mistificadora. É como se fosse uma realidade já em si. Então, para saber o que é Ocidente ou mundo ocidental, o autor vai se limitar a alguns poucos dados e vai abrindo o seu caminho através de um matagal, como ele diz no texto. Então, ele parte do argentino, filósofo e historiador José Luiz Romero, que, segundo ele, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que se deixou de falar em cultura ocidental para falar em mundo ocidental. Mas o que sabemos sobre quando se começou a falar em cultura ocidental, em civilização ocidental ou de Ocidente, no sentido que hoje ainda se possui? É claro que o Ocidente vai se remeter à Europa, mas o conteúdo moderno do termo é outro que o meramente geográfico, religioso, imperial ou até mesmo político. A expressão é apenas insinuada pelo Hegel na sua História da Filosofia Universal e também a gente sabe que antes de meados do século XIX se falava na Rússia sobre ocidentalistas. Ou seja, era aquela possibilidade que os intelectuais russos e aí surgirão os populistas como uma forma de modernização diante dos entraves feudais. E na nossa América, na mesma data, o venezuelano radicado no Chile, o Andrés Bellio, filósofo e filólogo, ele vai se referir com o sentido já próximo à noção de Ocidente que a gente conhece hoje. Então, a própria Europa Ocidental começa a difundir e estender esse sentido já na segunda metade do século XIX. Mas o apogeu vai vir, virá com o triunfo da Revolução Russa de outubro ali na Europa Oriental e vai ser cunhado em aberta oposição a essa revolução, a essa noção de ocidentalismo. Isso quer dizer que a reação conservadora dos países capitalistas a utilizar os termos cultura ocidental, mundo solidar ou ocidente em oposição aberta ao Oriente se torna uma arma predileta desse arsenal ideológico burguês durante uma etapa mais crua da Guerra Fria. Então, ele retoma o Leopoldo Céia que vai oferecer uma importante e aceitável definição do conceito lá em 1955. Chama o mundo ocidental ou ocidente o conjunto de povos que na Europa e na América concretamente os Estados Unidos da América do Norte realizaram os ideais culturais e materiais da modernidade que se tornaram patentes a partir do século XVI. Então, o ocidente aqui seguindo a esteira ou a trilha do Marx em O Capital e do Mariá em os sete ensaios de interpretação da realidade peruana quer dizer o seguinte capitalismo isto é mundo ocidental como o Zé vai dizer alguns anos depois. Então, agora já está no terreno um pouco mais firme. O que ele diz? Abre aspas aqueles países primeiro da Europa como Holanda Inglaterra França Alemanha então daquelas zonas povoadas por europeus que despovoaram ou quase despovoaram totalmente dos outros que conheceram um pleno desenvolvimento capitalista são o mundo ocidental. Então, foi a partir de processos idílicos ou apresentados a nós como se fossem de fato idílicos esse é o fetiche da assim chamada acumulação primitiva originária do Adam Smith que o mundo ocidental cresceu vertiginosamente às expensas do resto do planeta cuja exploração foi imprecedível para o desenvolvimento daquela parte do mundo. E é bem sintomático que na área mais geograficamente ocidental vamos dizer aqui claramente a península ibérica que foi tão importante para a contribuição ao desenvolvimento capitalista de outros países e dessa civilização mundial que não conheceria essa região mesmo ou seja a península ibérica e esse desenvolvimento ficando ao final marginalizada do próprio ocidente inclusive os nossos livros de história fazem questão de retirar a presença da península ibérica como parte desse capitalismo moderno que a gente conhece então o Roberto Fernando Zetamar chama de uma espécie de zona paleoocidental então se as metrópoles ibéricas Portugal e Espanha ficaram na periferia do ocidente então a gente não tem que estranhar que as suas colônias nós padecessem de um destino similar mas em condições ainda mais periferizadas então corretamente o José Luiz Romero ele vai dizer que a América foi o primeiro território metodicamente ocidentalizado não só pela transplantação de inúmeros contingentes e elementos culturais provenientes da Europa que aqui vão conhecer uma nova vida e vão se fundir com os elementos autóctones e os outros transplantes africanos mas porque a nossa América ela está unida desde o próprio arranque do capitalismo ao mundo ocidental ao qual contribuímos decisivamente a rapinagem e a múltipla exploração primeiro colonial depois dependente que os nossos países até hoje padecem e é recorrente a exclusão da América Latina do Ocidente tanto em autores conservadores como em autores progressistas tanto do centro como aqui da nossa periferia o que quer dizer que no interior do mundo capitalista os nossos países não são exploradores mas sim explorados e vinculados uns aos outros numa história comum então abre aspas citando aqui o Roberto Fernandes Etamar independentemente do grau de consciência que se tivesse disso essa vinculação essas relações têm sido essenciais e permanentes desde as próprias origens do que iam ser tanto o mundo ocidental como a América Latina que se desenvolvem por sua vez dialeticamente entrelaçados a partir do século 16 fecha aspas então o Roberto Fernandes Etamar ele insiste de que é impossível compreender a história do ocidente prescindindo da América Latina ao que o Eric Williams demonstrou belíssimamente em Capitalismo e Escravidão de 1944 eu encerro a primeira parte dessa discussão aqui e para quem chegou até o momento curta o vídeo se inscreva no canal e eu sigo o Nossa América e o Ocidente no vídeo sequente numa parte 2 sobre as primeiras visões